Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente aqui na CompuWord, tá? Nós vamos mostrar pra vocês as memórias FBDIN de 2GB DDR2, tá? Então, as marcas que nós temos disponíveis primeiro, tá? Nós temos da Smart, a linha Blue e a Comum, tá? A linha da Samsung, a linha da Kingston e a linha da Linux, tá? Todas compatíveis, tá? Entre si. Ó, vou mostrar aqui a especificação de cada uma das memórias, tá? Essa daqui é da Linux, tá bom? Memoriazinha da Linux, certo? Ó, focou, beleza? Agora a da Kingston, tá? Opa, peraí. Pronto, tá aqui a da Kingston. Certo? Ó, aqui o verso dela, tá bom? Esse daqui é um código nosso interno, tá? Pra poder localizar a memória. A da Samsung. A da Smart, a linha tradicional. Certo? A linha Blue da Smart. Bom. Bom. Legal. Agora o que a gente vai fazer, tá? Falando um pouco sobre elas, tá? Todas essas memórias são ECC, ou seja, elas possuem código de correção de erro. Todas são FBDIN e exigem refrigeração por serem FBDIN, tá? A DDR3 dessa linha não exige refrigeração direta. Ela precisa ser refrigerada, mas não que nem a DDR2. A DDR2, no caso da FBDIN, ela exige uma refrigeração contínua, tá? Essas memórias você consegue encontrar esse mesmo tipo de memória em Mac, em Workstation, da linha HP e Workstation da linha Dell. A linha T5400, você encontra da linha da Dell, tá? Você encontra em Apple, em alguns Workstation da Apple, em alguns servidores da Apple, você encontra essas memórias, tá? Em algumas estações de trabalho também. Você encontra em servidores HP, em servidores IBM, em servidores Dell e em servidores Supermicro, tá? São a linha onde normalmente você encontra esse tipo de memória, tá bom? Elas funcionam em par, então sempre que você for comprar, você tem que comprar um parzinho, por exemplo, Ah, vou comprar a Kingston, você tem que comprar duas Kingston, tá? Dificilmente você vai ver uma dessas solta no mercado, você normalmente precisa do par para ela funcionar, tá? Justamente pela especificação por ela ser FBDIN, tá bom? Agora nós vamos fazer a instalação dessa memória num servidor HP e eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui de fazer isso, tá bom? No caso, o servidor era o que a gente estava utilizando no vídeo anterior, ele está com 4GB de memória, 4 pentes, né? De 1GB de memória, formando um total de 4 e a gente vai fazer um upgrade dele para 8GB, tá ok? Então vamos para o hardware. Pessoal, fazendo a instalação, tá? Eu vou colocar memórias da Linux e memórias da Smart juntas, tá? Os dois pentes, os dois fabricantes distintos no mesmo servidor. Então primeiro, eu vou soltar o canal A de memória, tá? Tirei os dois pentes de 1GB que eu tinha instalado anteriormente, até para vocês visualizarem, ó. E agora, mostrando para vocês a memória de 2GB, tá? Então, vamos colocar a de 2GB aqui. Canal A. Canal A, certo? E vou soltar as memórias do canal B. Também, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Eram memórias de 1GB. E agora eu estou fazendo o upgrade delas para a memória de 2GB, tá? Colocar elas no mesmo canal. Aqui, o que que eu tenho instalado? Tenho duas memórias Smart com duas memórias Linux. Agora eu vou inicializar o hardware, tá? Inicializando o hardware. Vamos verificar se ele reconheceu toda a memória. Ó, 8GB de memória. Deixa eu dar um pause aqui na tela. Pronto, tá aqui, ó. 8GB de memória. Os dois processadores reconheceram funcionar a memória, tá bom? Então, o nosso vídeo fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem entrar em contato. Deixem aí nos comentários do vídeo, tá bom? Um bom dia aí para todos.